Pois é meu povo, aqui ó, já estamos limpando, nos preparando ali ó, para fazer o muro, ali perto do carro, já está os piquetes colocados, aí, essa parte aqui está conservando sem mato, se preparando aí para grama, né? Aqui também, já começamos a limpar, aqui ó, se dá uma olhada, é na mata, né? Fechado, e a gente não está arrancando árvore nenhuma, porque não tem, é só mato mesmo, mato cresceu, aqui a água, ó, esse aí é o Luiz, ó, Luiz não, é o Zé, cabra bom, olha a bagunça que ele fez aqui, já, ó, olha aí, já debulhou esse mato todo aqui, E nós vamos arrancando esse mato todo aí, tá vendo? Tem que abrir um pouco mais essa área, aí, nós vamos acertar esse terreno também, porque, tá vendo? Aqui tem um barranco, vou mostrar para vocês aqui, eu vou aqui para mostrar, ó, tá vendo? Tem um barranco, isso aqui é um barranco, tá vendo? Vou mostrar daqui, não sei se dá para ver direito, mas, ó, aí o barranco aí, então nós vamos cortar aqui esse barranco, onde ele está, tá vendo? Nós vamos aqui, ó, começar aqui, até lá, jogando tudo para a direita aí, ó, para acertar, deixar tudo acertadinho, né? Para poder ficar planinho, programa aí, ajeitar as barras, não tem que debulhar essa mata aqui toda, tá vendo? Só mata, tá vendo? E é isso, galera, é isso aqui, não para, né? A bagunça que está aqui, a bagunça que está aqui, a bagunça que está aqui, lá está o cindouro, o cano de espera, e aqui, ó, já instalamos aqui, agora estou fazendo essa valeta, e vamos emendar essa valeta lá naquele cano, beleza? Beleza? Olha o resultado do mata-mata aí, aí, ó, debulhar esse mato aí também, dá trabalho, mas vai ficar bom, entendeu? E é isso, né, dona Diotis, pede aí do povo, encerra o vídeo. Tchau, pessoal, estamos aqui na luta, mas vai dar certo, se Deus quiser. Esperamos que vocês curtem, compartilhem, dão joinha, e se inscrevam no canal. Tchau!